Salve pessoal, hoje eu vou falar com vocês sobre um problema internacional, um problema de desculpa internacional, mas que tem de fato também afetado questões nacionais, me referindo aqui ao problema das ONGs, todo mundo eu imagino tem acompanhado a CPI das ONGs, conduzida ali muito bem pelo senador Plini Valério, contou com a participação do Aldo Rebelo, também do professor Lorenzo Carrasco e de várias outras pessoas importantes que foram dar depoimentos, foram prestar esclarecimentos ou ajudar a construção, ajudar a formação de opinião, ajudar a formação de consciência ali em Brasília em relação a esse tema e aí eu quero abordá-lo de uma perspectiva geral, sem entrar muito em elementos específicos, a não ser em alguns poucos casos. Aqui, bem, por ONG se entendem aí, são organizações não governamentais, geralmente possuem personalidade jurídica de associações, né? Geralmente também de outras formas, depende aí da legislação nacional. E de modo geral, esse formato organizacional da ONG, ele é um dos frutos do pós-segunda guerra mundial, né? Da ordem internacional construída ali na segunda guerra mundial, né? A consagração da ONG, das ONGs de modo geral, vem ali com a ordem que foi construída ao final da segunda guerra mundial. Vem junto aí também de uma série de outras transformações que se dão no plano internacional e a própria noção ali de uma... sugeriu uma noção de comunidade internacional, a ideologia dos direitos humanos assume uma certa primazia e as ONGs nascem atreladas exatamente à ideologia dos direitos humanos. De modo que, conforme essa ideologia foi se desenvolvendo, evoluindo ao longo do século XX e século XXI, abarcando uma quantidade cada vez maior de supostos princípios e de supostos direitos humanos universais que ninguém conhecia até o dia anterior, a atuação das ONGs vai se desenvolvendo também. Então, de modo que, por exemplo, o que é a primeira, uma das primeiras ONGs, que é a Cruz Vermelha, nasce ali com aquela preocupação específica das leis da guerra, né? do cuidado ali com vítimas, né? Civis e militares dos conflitos internacionais e hoje você tem ONGs com atuação aí em tudo que você puder imaginar em relação, por exemplo, às mais recentes, envolvendo aí questões de gênero, questões envolvendo direitos animais, né? Ou seja, a luta pela atribuição de direitos humanos de direitos humanos aos animais e por aí vai. Então, assim, conforme o conteúdo da ideologia dos direitos humanos vai mudando, os tipos, a quantidade e a atuação das ONGs também vai se transformando, aumentando e se atualizando, né? Agora, a grande questão das ONGs é que, apesar de se reconhecer ainda que o ator internacional, o ator das relações internacionais, por excelência, ainda é o Estado, né? O Estado-nação, a figura vestifaliana, reminiscente do Estado-nação, a realidade é que, a partir aí do pós-segunda guerra mundial, uma série de outros atores internacionais vão também assumindo prerrogativas internacionais cada vez maiores e as ONGs fazem parte dessa lógica, no sentido de que você tem organismos internacionais importantes nos quais ONGs possuem assentos, né? Você tem a participação ativa de ONGs em fóruns internacionais, em conferências internacionais, em assembleias internacionais, né? Na própria atuação de braço da ONU e de ramos da ONU, ajudando ali a influenciar ou até mesmo a construir, a redigir políticas públicas que se tornarão internacionais, que serão internacionalizadas graças aí ao poder de pressão da ONU. A ONU tem um poder coercitivo, né? Nulo ou pelo menos muito baixo, né? Depende aí de uma série de requisitos ou circunstâncias, você meter sanções, né? Aprovar ali uma intervenção armada, né? E por aí vai, né? Porém, obviamente, todo mundo sabe que a ONU possui uma capacidade de pressão diplomática, cultural, social, midiática, etc., muito alta, né? Apesar do Planeta Terra não ter um governo mundial. A ONU meio que faz, às vezes, do que seria um proto-governo mundial. Então, o fato de que ONGs constroem, ditam, influenciam políticas públicas que se tornarão aí planetárias, né? No âmbito da OMS, no âmbito da OMC, no âmbito da Unesco e de outros ramos, né? Das Nações Unidas e por aí vai. Ajudam a construir ali tratados, né? Declarações de congresso, de conferência e por aí vai. Tudo isso demonstra que as ONGs, de fato, são atores internacionais relevantes. Em alguns casos, mais relevantes até do que estados-nações pequenos ou mais fracos, né? Do que aí aquela parte da coletânea de estados-nações que nós poderíamos, sem ofensa, considerar estados-nações mais fracos, né? Mais frágeis, menores. E por isso, esse é um tema que, na prática, merece bastante atenção. Isso se dá pelo seguinte, bem, a realidade é que as ONGs não são autofinanciadas, geralmente. Pouquíssimas ONGs são autofinanciadas. As ONGs recebem aí dinheiro de países, dinheiro de grandes empresas, né? De doadores e por aí vai. Isso aí você vai encontrar como sendo a principal fonte de financiamento das ONGs, muito mais do que coleta de moedinha que, sei lá, o pessoal que faz estágio no Greenpeace faz no centro da cidade ou coisa do tipo, né? Isso aí é troco, né, de bala. A maior parte do dinheiro das ONGs vem aí das grandes fundações, de departamentos governamentais, doadores bilionários, né, filantropos. De outras ONGs, muitas vezes, né? De fundações que meio que alimentam esse processo e assim por diante. E aí, existe uma série de estudos, isso aí depois a gente pode linkar, que apontam que a atuação objetiva das ONGs, por exemplo, num órgão da ONU, num ramo da ONU, ela tende a se coadunar com os interesses particulares das suas fontes de financiamento. Então, você vai descobrir lá, por exemplo, que tem uma ONG que é financiada por uma certa empresa e um certo país. Vamos simplificar. Uma grande empresa e um país, né? E aí, essa ONG tem uma especializada, por exemplo, vamos tratar de casos completamente hipotéticos que nunca acontecem. Essa ONG diz defender os animais e plantas de uma determinada ilha em uma determinada parte do mundo. Então, eles são contra qualquer tipo de derrubada de qualquer árvore, são contra qualquer construção ali, são contra agricultura, são contra tudo que se faça ali naquela ilha. Existem estudos respeitáveis que apontam que essa atuação específica, no caso concreto, geralmente está vinculada a interesses também, objetivos que os financiadores possuem naquele lugar. E esses interesses não são geralmente muito altruístas, né? Então, por exemplo, é sempre aí o interesse daquele país ou é, vamos supor, ter uma base naquela ilha. Aquela ilha está num lugar estratégico, né? Então, assim, não quer que o país dono ocupe porque quer depois, com um certo longo prazo, dar um jeito de ocupar ali, dizer que vai montar um radar para proteger contra piratas ou botar ali um negócio de uma torre de comunicação, coisa do tipo, e isso aí vai poder e outras coisas não, né? Ou então, no caso de grandes corporações, às vezes está interessada em alguma jazida, algum recurso, que ali, depois daquela corporação, através de um outro braço seu, vai chegar com... ali uma... vai privatizar, né? Cobrar pelo turismo ali, controlar o turismo, né? Para poder ela tirar algum benefício dali. Essa aí é a lógica do pagamento por serviços naturais, que é aí um dos carros-chefes do chamado Green New Deal, né? Do capitalismo verde e por aí vai. Agora, tudo isso, vocês percebem, que um, consegue ser feito sob o manto da neutralidade, sob o manto do altruísmo, sob o manto das boas intenções, mas atende a interesses muito objetivos específicos. Todo mundo sabe, por exemplo, que as ONGs específicas de direitos humanos, né? De liberdade da impressão, jornalismo, defesa dos presidiários e por aí vai, ao redor do mundo, são geralmente as fontes de informação que alimentam a máquina de sanções, a máquina de deslegitimação de governos, a máquina de intervencionismo por parte de grandes potências, né? Então, geralmente, é com base nos relatórios de ONGs que os Estados Unidos e outros países vão decidir sobre sancionar, sobre promover revoluções coloridas, revoluções coloridas que também são postas em prática por ONGs ou por pessoas treinadas por ONGs. Existem ONGs, por exemplo, de jornalismo investigativo, de jornalismo independente, geralmente aí são porta-vozes de movimentos de revoluções coloridas. Não é por acaso que começam a se proliferar legislações restritivas em relação à atuação de ONGs. Em alguns países, milhares de ONGs estão sendo expulsos de uma vez só, então, na Índia, se não me engano, quarenta ou cinquenta mil ONGs tiveram as suas licenças canceladas na canetada por parte do governo do Modi, né? E quando não é aí uma expulsão direta, tem havido, tem sido impostas uma série de limitações especialmente ao financiamento. Então, na Rússia, qualquer ONG financiada do exterior, por fonte, seja privada ou estatal, de fora do país, tem que ser, tem que se categorizar como agente estrangeiro, o que impõe ali uma série de limitações que basicamente protegem a sociedade civil russa da atuação dessas ONGs. Em Belarus, por exemplo, para uma ONG receber dinheiro do exterior, esse dinheiro tem que passar pelo governo, ou seja, quem aprova se a ONG vai receber ou não aquele dinheiro doado pelos Estados Unidos, pela Open Society, etc., vai ser o governo de Belarus. E a gente poderia citar aqui uma miríade de outras metodologias implementadas pelos governos africanos, muitos deles também impondo uma série de restrições, expulsando, por exemplo, em Mali, proibiu-se agora qualquer atuação de ONGs vinculadas à França ou sediadas na França ou que recebem dinheiros da França e por aí vai. Isso tende a se espalhar. O Brasil está completamente atrasado em relação a isso. Então, o que a gente espera da CPI das ONGs é que se produza um corpo de leis, um corpo de normas que regre regulamente e limite a atuação das ONGs no nosso país. E aí, como eu falei, existem uma série de exemplos ao redor do mundo que podem guiar, podem conduzir, podem inspirar a atuação dos legisladores brasileiros que eu espero que honrem o nosso voto. Vamos torcer pelo melhor sempre e sempre também desconfiando. É isso, pessoal. Essa é a pílula vermelha de hoje e até amanhã. Tchau, tchau. 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 Tchau.